Menino João, posso te apresentar minha nova paixão? Tá preparado? Tchã 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 O João fez uma cara, gente, acho que ele achava que já era um boy Ó aqui ó, tratamento condicionante Além de ser shampoo Ele, meu amor, é demaquilante E o outro, além de ser condicionador Ele também hidrata seu corpo Onde vocês viram isso, gente? E ó, ainda tem aqui o tratamento de cabelo E aí que você que é vegana, falaram Nunca inventaram um produto pra mim Inventaram sim, meu amor Maravilhoso Beijo Meus amores, o meu convidado de hoje Ele é jornalista Ele tem 51 anos, carioca E ele tem uma vasta passagem pela cultura Já passou pelo MINK Já passou, quer dizer, ele ainda está No MINK, no nosso Ministério da Cultura Mas já de malas prontas pra São Paulo Vai agora trabalhar a cultura de São Paulo Junto com o Dória Já passou pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro Isso, do município Da capital É, do município E já passou pela Ancine Vamos conversar com Sérgio Saleitão Que eu tanto gosto de você Que já tivemos passagens em Festival do Rio E por aí vai Isso, exatamente Sérgio, essa loucura, essa correria Essa passagem rápida pelo Ministério Porque você entrou tem... São dois anos Dois anos, né? Não dá pra fazer muita coisa Eu gosto imensamente de você Obrigado Porque você tem posições polêmicas, né? Vamos dizer assim Porque quando a gente está na política A gente tem que ser necessariamente político Eu diria que eu tenho posições firmes Firmes A polêmica aí já cabe aos outros, né? Sim, mas parte de decisões e de você acreditar e não abrir mão disso Isso, jamais abrir mão da minha personalidade, da minha identidade, do que eu penso Sim Sérgio, tem assim uma série de coisas, ministro, pra perguntar Gente, nós estamos aqui, olha, se o áudio não tiver 100% Nos perdoem que nós estamos num evento agora que o ministro veio fazer uma presença no evento Entregar um prêmio, enfim Mais um festival de cinema Mais um festival de cinema Não é, ministro? E a gente conseguiu se encontrar rapidinho aqui nesse teatro Carlos Gomes Que é um dos teatros mais lindos do Rio de Janeiro aqui na Praça Tiradentes Ministro, vamos começar falando de pirataria Eu não sei se você viu um vídeo do José Padilha, né? Que ele relata uma passagem que ele entrou na casa do ministro Gilberto Gil Na época, ministro Gilberto Gil Pra pedir pra recolher o CD lá do filme dele, Tropa de Elite Que era um CD pirata e que tava tendo uma sessão na casa do ministro O ministro pediu pra, o ministro Gilberto Gil pediu pra que a funcionária entregasse Para ele, Padilha e para o produtor, a cópia pirata A gente que tá nessa batalha, produzindo cinema, né? Os trancos e barrancos, com baixo orçamento, com dificuldade de conseguir apoio Aqui a gente faz um filme, eu tô agora produzindo um filme de 5, um baixo orçamento de 5 milhões Que é um cachê de um ator de Hollywood, assim, milhões de dólares lá Enfim, você estava nesse momento, quando Gilberto Gil era ministro, você estava na Ancine? Não, na verdade eu trabalhei com o ministro Gilberto Gil nos primeiros 4 anos da gestão dele Então, quando esse episódio aconteceu, eu não estava mais trabalhando com ele Eu fui chefe de gabinete dele, também secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura Entre 2003 e 2006 Esse episódio a que você se refere, se eu não me engano, aconteceu em 2008 Então, eu não estava mais, né? Mas, enfim, acho que você tem toda razão A pirataria é um câncer que corrói a economia criativa brasileira como um todo A cultura nacional e que afeta todos os elos das cadeias de valor Mas, sobretudo, impacta os artistas, os criadores Aqueles que precisam ser remunerados pelas suas criações E a pirataria significa uma perda de receita Só no caso do audiovisual, há uma estimativa de que nós estamos falando por ano Numa perda de 2 bilhões de dólares só com pirataria no setor audiovisual brasileiro Enfim, isso realmente é uma tragédia Quando eu entrei no Ministério da Cultura, há cerca de dois anos Eu coloquei essa questão do combate à pirataria entre as minhas prioridades E tomamos uma série de medidas Criamos na Ancine uma coordenação de combate à pirataria Que, inexplicavelmente, não existia Embora a Ancine tivesse, desde a sua gênese, em 2001, a atribuição legal de conduzir ações de combate à pirataria Mas, enfim, criamos E criamos no Ministério da Cultura também a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual E, dentro dela, a coordenação de combate à pirataria Fizemos uma série de seminários, uma série de ações, articulações dentro do governo Estamos agora para lançar a política nacional de combate à pirataria E de combate também ao tráfico de bens culturais Que também é outro câncer Outro câncer, ministro Mas, quando a gente vê um episódio desse Quando um diretor do Pant do José Padilha Declara um episódio desse Partindo de um ministro Aí, eu acho que dá-se o direito de qualquer pessoa Ou vir aqui na Cinelandia e falar Eu estou comprando um pirata que o ministro também... É sempre difícil você comentar uma coisa que você não viveu Ou que não presenciou, né? Mas, enfim, eu, de um lado, acho que sim Acho que nós, gestores públicos, nós temos a obrigação de dar o exemplo Em relação a tudo Probidade, integridade, trabalho, dedicação E acho que é uma preocupação pertinente Quer dizer, não basta apenas ser É preciso transparecer E eu tenho certeza que... Enfim, não sei quais foram as motivações Ou se o Gil, naquele momento, pensou em alguma coisa Mas eu tenho certeza que é algo de que ele se arrepende Gilberto Gil é um artista, é um criador Ele sofre com a pirataria também Também com a pirataria Também na criação dele Além disso, é uma pessoa séria, íntegra E posso atestar, assim, que como gestor Ele fez o melhor que ele pôde fazer Na visão dele Enfim, tenho certeza que é um episódio Do qual certamente ele não se orgulha, né? Eu acho que o importante é que a gente possa ter No âmbito do governo, Antônia Ações firmes e um posicionamento firme também De combate à pirataria Sim, você deu uma declaração Que as forças políticas identificam a cultura Como um território de esquerda O que você quis dizer com isso? Olha, na verdade, assim Há muitas pessoas no âmbito da cultura Que são de esquerda E as forças políticas tendem a identificar A cultura como um território de esquerda E a própria esquerda faz um trabalho também De apropriação do território De apropriação da cultura Como parte do seu campo Do seu espectro Do seu território O fato é que se consagrou no Brasil Essa ideia de que cultura é algo de esquerda O que eu particularmente acho absurdo Porque é importante a gente resgatar isso A ideia de Ministério da Cultura E, portanto, de política pública de cultura Surgiu na França Durante um governo de direita Do general de Gaulle E o grande inspirador disso Foi um escritor Que é impossível caracterizá-lo Como uma pessoa de esquerda Que é o André Morro Enfim, então a gente pode até dizer Que a instituição Ministério da Cultura E a ideia de que A política pública de cultura Tem que estar entre as prioridades Do governo, do Estado É até uma ideia de direita Porque surgiu num governo De direita Mas o fato é que aqui no Brasil Não sei se também por conta aí De vários anos Desses governos Lula e Dilma E foram muito apoiados por alguns artistas Enfim, se criou essa imagem Que eu acho que é uma imagem ruim Para a cultura E eu penso também que sempre que a cultura Se submete à política Se sujeita à política Isso acontece em detrimento da cultura E da arte E é muito nocivo Alguns artistas se opuseram Contra uma mudança proposta por você Para a Lei Rouanet E por que eles se opuseram? Porque eu gostaria que o senhor explicasse Você explicasse É um bebê Eu não vou chamar ele de senhor Sérgio Porque eu li Eu entendi tudo E eu concordo Porque eu acho que tudo tem limite Até para a arte Por mais que muita gente discorde Mas eu acho que na vida Para tudo tem limite E eu entendi que foi isso Que você Você está se referindo A ideia da classificação indicativa Sobretudo para exposições Eu acho que é uma medida Não só isso Mas a coisa também De explorar a sexualidade infantil Ou a coisa De filmes que falam de religiões Independente de qual seja Não é? Enfim Nós tomamos uma série de medidas Relacionadas à Lei Rouanet No sentido de Melhorar o desempenho da Lei Rouanet De desburocratizar De democratizar De torná-la muito mais eficiente E eficaz E eu diria também Mais republicana Essa questão da classificação indicativa Não sei Me parece Óbvia Nós já temos isso no cinema Já temos na televisão Temos nos games Temos em shows Por que não termos também Em relação a exposições? Eu acho que as pessoas Precisam ser informadas Previamente do conteúdo Para que elas possam decidir Se elas querem ou não ter acesso E os pais decidirem Se seus filhos podem ou não ter acesso Isso aí é algo que é Estabelecido pela Constituição Pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente Que é o poder familiar Sim Enfim Isso aí eu acho óbvio Essa questão de Restrições mais explícitas Nós consideramos desnecessário Fizemos esse debate Ouvimos todo mundo E consideramos desnecessário Pelo seguinte Porque independentemente De ser a lei Rouanet A lei do esporte Ou qualquer outra lei Todos estamos sujeitos A Constituição E todos estamos sujeitos Ao código penal Sim Então assim Pedofilia é crime Em qualquer área Não importa onde seja Nenhum artista Ou criador Pode cometer um crime Em nome da arte E aí vem alguns radicais Que já dizem que é Pois é assim Não existe nada Numa sociedade Democrática Que não haja Algum tipo de Regulamentação Ou de Limite Mesmo um princípio Do qual eu sou Um entusiasta Radical Que é o princípio Da liberdade A minha liberdade Acaba quando começa A sua Sim A minha liberdade Não pode se impor Sobre a sua Preciso que a gente Encontre um meio termo Quer dizer Tudo numa sociedade Democrática Tem que ser negociado Pactuado E a gente precisa De regras A civilização Pede algumas regras Eu defendo Que sejam As menores possíveis Porque eu acho Também que nós Precisamos apostar Na autonomia No livre arbítrio E na responsabilidade Das pessoas Dos indivíduos Dos seres humanos Mas nós precisamos De regras Mas o grande Impacto Que eu acho Que nós tivemos Na gestão Da Lei Rouanet Foi no sentido De torná-la Muito mais transparente E melhorar muito A gestão E também o controle Para evitar Aqueles abusos De maneira que Eu posso assegurar Que muitas das críticas Que ainda são feitas A Lei Rouanet Se referem A Lei Rouanet De três anos atrás Para trás Sim Não dizem respeito Ao que é A Lei Rouanet Hoje Outro dia Me deparei No Twitter E até comentei Mas são milhões De pessoas comentando Obviamente que você não viu A história do Roger Waters Ter recebido 90 milhões de reais Para fazer política Contra o Bolsonaro E aí você foi lá E foi incisivo Ele recebeu 90 milhões de reais Para fazer política E aí foi aquela Aquela confusão toda Explica isso pra gente De onde você Tirou isso Quando você falou 90 milhões Foi um cachê dele E aí pra ele vir fazer um show E disfarçadamente Fazer política pro PT Exatamente Eu fiz duas afirmações E mantenho sustento Essas duas afirmações Uma Eu disse Ele recebeu 90 milhões de reais É quanto ele recebeu É quanto ele recebeu Para vir ao Brasil Para fazer shows Exato e contra outro E contra outro E essa turnê se deu justamente Coincidentemente ou não Justamente Em cima das eleições Entre o primeiro e o segundo turnos Das eleições E ele foi bastante explícito E ele foi bastante explícito E a gente está falando de shows Para 50, 60, 70 mil pessoas Entrevistas para o Fantástico Para a Folha de São Paulo Enfim Ou seja Ele usou O fato de estar aqui O poder dele E o poder dele E o prestígio dele Como artista Para interferir No processo eleitoral brasileiro Coisa que aliás Ele nunca havia feito antes É isso que também É uma coisa surpreendente Quer dizer Não é só Ele vai explicar Que sempre fez isso Na vida Não Ele sempre fez isso Não Ele nunca Não há registro disso Eu fiz uma pesquisa Não encontrei Ele usar shows E entrevistas Para apoiar um candidato E atacar outro candidato Numa eleição Então enfim É um artista estrangeiro Mas você sabe como assim Enfim Algo bastante Eu diria Complicado E controverso Mas a minha admiração total Por essa afirmação Que partiu de você Um ministro da cultura Porque você Todas as suas gestões Não é Veio do partido Obviamente nós estamos Sobre Estávamos sobre a regência do PT Anos e anos Então automaticamente Não tinha como você Viver indicação de outras pessoas E tal Tinha que ser da administração Do PT Mas você tem a coragem De afirmar isso E aí eu entendi Naquele momento Que você É um Eleitor Ou um admirador Do Bolsonaro Claro ou não Olha eu sempre me posicionei De maneira muito independente Sempre com o meu modo de ser E de pensar Eu trabalhei nessa área De política cultural Em gestões de partidos Diferentes Jamais fui convidado Por ser de um partido Ou de outro Mas sim por ser um gestor Com experiência na administração pública E um especialista nessa área De cultura Assim O meu partido É o partido da cultura brasileira Eu trabalho para Contribuir Para o desenvolvimento Da cultura brasileira Porque também acredito Que a cultura Contribui muito Para o desenvolvimento Do país Eu optei Até para que isso Não interferisse No meu trabalho No ministério Por não me manifestar Nessas eleições Em relação ao meu Ao meu Voto Joguei que isso poderia ser Prejudicial Ao meu trabalho No ministério E eu estou realmente Muito focado Estarei até o dia 31 de dezembro 100% focado No trabalho do ministério Para entregar o melhor Resultado possível Para a cultura brasileira Para a sociedade Para o país E para o próprio Governo Então eu optei Por não me manifestar Agora Essa questão do Roger Waters Eu me manifestaria Dessa maneira Se fosse o contrário Também Ou seja Se ele estivesse Fazendo campanha A favor do Bolsonaro E contra o Fernando Haddad Eu teria me manifestado Da mesma maneira O que eu considerei Equivocado Da parte dele Uma postura Exatamente Não admissível É o fato De ele ter feito O que ele fez Independentemente De qual seja O conteúdo Sim Voltando Para o mecanismo Você elogiou A série E você Declarou seu apoio Aquela série Você assistiu O mecanismo E falou É isso Sendo o que Você Volta O ministro da cultura Você não sofre Represálias Com essas posições Firmes Não Não Assim Quando eu aceito Um trabalho A minha consciência Não está à venda Independentemente Perdão ministro Para quem não entendeu Ainda O mecanismo É uma série Dirigida Pelo José Padilha O mesmo que dirigiu Tropa de Elite Que fala da roubalheira Fala da Lava Jato Bastidores da Lava Jato Dessa roubalheira Que assolou O nosso país E o ministro da cultura Falou É isso Eu assisto a série Eu me pronunciei ali Sobretudo para defender A liberdade de expressão E o direito Do José Padilha E do Netflix De fazerem a série Que eles quisessem fazer Independentemente Da opinião De cada um Eu acho que A liberdade de manifestação De expressão E de criação Tem que imperar São princípios constitucionais Que devem ser Respeitados Mas como eu dizia Você Quer dizer Quando eu aceito Um determinado trabalho Eu me dedico 100% Eu busco O melhor resultado possível Eu me empenho Mas a minha consciência Não está vendo Os meus valores O que eu acredito E as pessoas Quando me chamam Conhecem isso Sabem disso Eu jamais escondi Que eu sou Um entusiasta Da Lava Jato Que eu tenho O maior respeito E consideração Pelo trabalho Do juiz Sérgio Moro Pelo trabalho Dos Procuradores Da República E acho que A Lava Jato Foi um imensíssimo Bem Pro nosso país Aliás Continua sendo Temos que falar No presente A Lava Jato Está aí E ajudando Inclusive Os brasileiros A enxergarem O Brasil real Assim que tem Parte da classe Política Corrupta Que tem parte Dos agentes De Estado Que são Que é corrupta Enfim E que nós precisamos Dar um jeito nisso Nós não podemos Aceitar e tolerar E achar que isso É normal Achar que um Partido político Vai se consolidar No poder A base De malversação De recursos Que são Do povo Isso é um absurdo Completo Acho que a Lava Jato Deu uma contribuição Gigantesca Ao Brasil Ao expor isso E também Ao punir E punir De maneira Consistente Porque você vê Que muitos Deles Estão presos Até hoje É muito bacana As pessoas Que trabalham Com cultura No geral Seja no cinema No teatro Enfim Está todo mundo Temeroso Com essa junção Do esporte Da cultura Desenvolvimento social Na mesma pasta O que você acha Dessa junção Olha Não me parece O desenho institucional Ideal Porque Sobretudo Porque eu acho Que a cultura Tem várias dimensões E a dimensão Social Quer dizer A cultura Como um instrumento De transformação social É uma das dimensões A gente tem A dimensão econômica A gente tem A dimensão simbólica E o ideal É que essas dimensões Sejam tratadas Num mesmo patamar Então assim Não me parece Digamos A junção ideal O posicionamento Institucional Ideal Agora Eu entendo A necessidade De a gente Enxugar a máquina Reduzir o tamanho Do governo Reduzir o número De ministérios Eu propus E defendi A ideia De se juntar Cultura Esporte E turismo Porque me parece Em áreas Com muitas Sinergias As três Compõem o que a gente Pode chamar Digamos Um conceito Mais ampliado De economia Criativa E por aí E por aí vai Seriam Vantagens Importantes Convergências Importantes Sinergias Importantes Agora Acho que o governo Presidente eleito Tem total Obviamente Legitimidade De capacidade Para propor O desenho Que ele considera Melhor Ele propôs Esse desenho Acho que nós Temos que trabalhar Com esse Quadro Acho que ele fez Uma excelente escolha Na figura Do ministro Osmar Terra Eu já tive a oportunidade De trabalhar com ele Conheço ele Há bastante tempo É um político Experiente Um gestor Experiente Nós já fizemos Várias reuniões Da transição Ele foi muito receptivo A tudo que Eu procurei Compartilhar com ele Eu Sigo Otimista Eu Penso que Nós teremos Anos em que A política cultural Vai ser mantida E aperfeiçoada Que maravilha Ministro Vamos lá Ministro Eu tenho Agora com essa história Desse filme Que eu estou produzindo Eu tenho ficado em contato Com muitos produtores E está todo mundo Em palvorosa Com muito medo De quem Possa vir assumir Agora a Ancine No lugar do Christian Que eu nem sei Se o Christian vai sair Que na minha opinião É um excelente gestor Para a Ancine Ele é ótimo Muito bom E tem um discurso Ótimo Que eu acho Eu não sei se o presidente Já chegou a conhecê-lo Mas inclusive É filho de militar Também E tem esse discurso A coisa de desburocratizar Que é o discurso Do Bolsonaro E tal Mas eu tenho recebido Um monte de telefonemas Assim De pessoas Dizendo Antônia Você está sabendo De alguma coisa Você Porque eu morro De medo De ver alguém Errado Para pegar a Ancine No lugar do Christian Você teria alguém Caso o Christian Seja remanejado Para um outro departamento E tal Então eu acho que no caso Específico da Ancine O risco de descontinuidade Ainda é menor Do que nas outras áreas Porque os diretores da Ancine Eles têm mandato Então o Christian Como Não apenas como membro Da diretoria colegiada Mas como presidente Ele tem Mandato E o mandato dele Vai até 2021 Então você tem uma estabilidade Além disso Eu acho que O que nós temos trabalhado No âmbito da Ancine Da política de audiovisual Do fundo setorial Do audiovisual Em grande parte Está em sintonia Com o discurso Do presidente O discurso Do ministro da economia Futuro ministro da economia Paulo Guedes E tudo mais Quer dizer É trabalhar O audiovisual Enquanto indústria Capaz de Gerar renda Gerar emprego Gerar Exportação Valor Desenvolvimento E até aumento De arrecadação Tributária Enfim Acho que nós temos Um vastíssimo potencial No campo da economia criativa Como um todo Mas no audiovisual Especificamente Nós temos aí Uma fonte Própria De recursos Que é uma CID Que é uma espécie De taxa Que é paga Pelo setor De telecomunicações E pelo próprio Setor audiovisual Que abastece O fundo setorial Do audiovisual Os recursos do FSA São geridos Pela Ancine E por agentes Financeiros E nós procuramos Fazer uma espécie De revolução Nesse setor Tornando muito menos Burocrático Mais profissional Melhoramos muito A liquidez Esse ano A gente vai bater Os recordes De número de projetos Selecionados Número de projetos Contratados Volume total De recursos Desembolsados Quer dizer Aumentamos muito A liquidez Do fundo E eu acho Que em alguns anos Essa política Vai surtir efeito Em termos de resultados Quer dizer Qualificando E melhorando Os resultados Nós também Diversificamos muito As linhas Quer dizer Agora tem linha Para formação E capacitação Que não tinha Para games Também Que era uma coisa Muito tímida Agora tem uma Política de verdade Mostras e festivais Infraestrutura e tecnologia Enfim Nós estamos realmente Apostando Num desenvolvimento Integrado Do setor audiovisual E esse trabalho Vai continuar Em 2019 Temos um ano Morno Frio Mais ou menos Para o cinema Não Eu acho que vai ser Um ano Quentíssimo Ai que bom Quentíssimo Tem uma série De lançamentos Previstos Outro dia Eu conversava Com os distribuidores Acho que vai ser Um ano Bastante Produtivo De muito sucesso Para o audiovisual Brasileiro Como um todo Importante dizer Quer dizer Que hoje em dia A vida Econômica De um filme Não se resume Também mais Só ao cinema Porque a gente tem A tv paga A tv aberta O vídeo por demanda Tem avião Hotel Enfim São muitas janelas De comercialização Você tem até Exemplos Por exemplo De filmes Que fazem Públicos Aquém do esperado No cinema Às vezes 40, 50, 60 mil Pessoas Esses filmes Quando são exibidos Na tv aberta Fazem audiências De 20 milhões 22 milhões De espectadores Então Hoje Para a gente avaliar O sucesso De um filme A gente tem que considerar Todas as possibilidades Que o mercado Oferece E a atividade A atividade audiovisual Também se diversificou Muito E vai muito Além Do cinema Então hoje A gente também Tem produção De conteúdo Para todas Essas mídias Se produz Hoje Diretamente Para o Video on demand Realidade virtual Realidade aumentada Temos os games Também Que é uma indústria Altamente promissora No nosso Brasil Enfim Acho que o audiovisual brasileiro Tende a ter Um futuro Muito Eu diria Bem sucedido Que maravilha Para encerrar Essa mudança Para São Paulo Recebeu De cara Aceitou Porque você nunca Teve essa passagem Por lá Você sempre ficou por aqui E foi para o Ministério Eu na verdade Já morei Eu já morei Sete anos em São Paulo Na década de 90 Sempre fui um carioca Meio paulistano Eu fui muitas vezes A São Paulo Sempre gostei Do ambiente cultural De São Paulo Tem muitos amigos Família Por lá também Enfim Tem uma relação Especial Por São Paulo Mas recebi Esse convite Do governador eleito João Dória Que é uma pessoa Que eu admiro Muito E que eu acho Que tem uma grande Capacidade De contribuir Para o desenvolvimento Não apenas do Estado Mas do Do país E era um convite Recusável Por ser São Paulo Por ser o João Dória Por ser a cultura De São Paulo Acho que tem um potencial Gigantesco lá Quer dizer As atividades culturais E criativas Em São Paulo Já respondem Por 3,9% Do PIB É o Estado brasileiro Onde esse setor É mais presente Mais contribui Para o desenvolvimento Do Estado Para a geração De renda E emprego Isso é uma marca De São Paulo Eu estou entusiasmado Era irrecusável E tudo que eu estou Enfim Conhecendo Descobrindo As conversas Tudo que eu estou Escutando Enfim Só tem Reforçado A sensação De que eu fiz Uma ótima Escolha O João Dória É um baita gestor E acho importante Inclusive Para o país Que esse governo Dele Dê certo E quero contribuir Para isso Que maravilha Olha Eu sempre Vou para São Paulo Para ganhar dinheiro Eu moro no Rio Mas vou para São Paulo Para ganhar dinheiro Nessa área Então Le desejo Toda a sorte Do mundo Lá em São Paulo Que você faça Uma gestão linda Temos aqui Um bate bola rapidinho Que eu faço Com todo mundo Não vou deixar De fazer com você Um medo Ministro Que o céu Caia sobre minha cabeça Não vai cair Um desejo Era o medo Do asterix Sim Era o medo Do asterix Mas não vai cair Não Um desejo Olha Eu desejo Que a política cultural Seja mantida E aperfeiçoada Em nível federal Para os próximos anos Porque eu acho Que isso vai fazer Muito bem Não apenas para a arte Para a cultura Mas para o país Sim A cultura É o caminho É absolutamente necessário É tão importante Quanto o ar Que a gente respira Exatamente Cultura Tem coisas mais importantes Não gente Não tem coisa mais importante Ela tem que andar No paralelo Com tudo que é importante Com a saúde Com a educação O Homo sapiens Assim que ele aprendeu A caçar E a se aquecer A terceira coisa Que ele fez Foi começar A desenhar As paredes Das cavernas Sim A arte pictórica Então a gente vê Que desde os primórdios Da humanidade A expressão Artística É algo Que é fundamental É o que se chama Por exemplo De homo ludens Quer dizer O homo sapiens Ele era também Um homo ludens Sim Ministro Olha eu fiz essa pergunta Até para o presidente Da república Eu pergunto para todo mundo Até porque é uma linguagem De internet E às vezes Teve um jurista Que eu não tive coragem De perguntar E eu falei Você pulou essa parte É um jurista Pelo amor de Deus Mas como o ministro É um jovem É polêmico Também A gente tem a pergunta Chave do canal Que todo mundo adora E fica esperando Essa resposta Nem fudendo Por que você não faria Nem fudendo Ministro Não abro mão Da minha integridade Maravilha Sob nenhuma hipótese Na lata Isso aí é inegociável Inegociável Eu concordo E eu acho que todo mundo Deveria ser assim Se todo mundo tivesse ética Tivesse integridade Tivesse a coragem De falar É isso que eu penso E ponto Eu acho que a gente Não estaria vivendo Essa loucura toda Na lata O que você diria na lata O país Para alguém Para o momento Olha eu Que você é De falar na lata Tá bom Então eu vou Eu vou falar Eu espero que Todos os brasileiros Torçam E trabalhem Para que O próximo governo Dê certo Independentemente Da sua Visão ideológica Da sua visão de mundo Da sua preferência Partidária Nós estamos todos No mesmo barco O Brasil é o nosso país Somos todos Brasileiros e brasileiras Antônia A gente tem que torcer E tem que agir Para o país Dar certo E se nós Nos dividirmos Se nós Entrarmos Ou continuarmos Com esse embate Contínuo Vai ser difícil Vai ser difícil Se não tivermos Todos remando A favor O mar já é Inóspito o suficiente Exatamente Temos as tempestades E tudo mais Quer dizer Há sempre o risco De problemas E acidentes Acontecerem De repente Aparece um iceberg Sim E por aí vai Precisamos todos Remar Na mesma direção E contribuir Torcer Para o Brasil Dar certo E para o Brasil Dar certo Nós precisamos Que o governo Dê certo Então temos que Torcer e contribuir Para isso Que maravilha Muito obrigado Obrigado Prazer Obrigado Pra mais esse tempinho Meninos Tadeu Obrigado Por ter conseguido Esse tempinho Tadeu 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 A CIDADE NO BRASIL